Olá Alberto, pessoal da Associação Comercial, tudo bem com vocês? Nos últimos dois vídeos nós falamos aqui no Comunicaí sobre como potencializar o uso das redes sociais. E hoje a gente queria dividir com vocês três dicas práticas para você poder colocar de fato em prática amanhã e poder ganhar relevância nesse universo maluco das redes sociais. Antes de mais nada, só para frisar, a gente não tem a pretensão aqui de ser guru de marketing digital. Não é essa a ideia. A ideia aqui é a gente dividir com vocês algumas informações que a gente tem aprendido em alguns eventos do segmento de marketing digital e também colocado em prática aqui na verba. Por que a gente insiste tanto nesse assunto de redes sociais? O brasileiro gasta em média hoje três horas e quarenta minutos na frente do celular acessando redes sociais. Na TV, duas horas e trinta e sete minutos por dia, segundo o Conscore. Ou seja, o tráfego e o consumo de mídia em redes sociais é muito maior do que na própria TV. Explore vídeos. Segundo o próprio Facebook, até 2020, 75% do conteúdo mobile vai ser vídeo. E sabe que formato? Vertical. Cada vez menos as pessoas estão querendo virar o celular para consumir conteúdo. E galera, não precisa de megaprodução não. Dá para ser bem informal. Lembra que a gente falou de ser autêntico na rede social? Ela permite que a gente trabalhe assim. Claro que fazer uma imagem estática é muito mais simples. Você faz na hora, não usa muito recurso. Mas o vídeo atinge mais pessoas. Então o que vale mais a pena? Você perder um pouco mais de tempo e recurso fazendo um vídeo? Ou você fazer uma imagem estática e entrar no senso comum? Outra coisa, gente. Incentive a reação das pessoas e responda rápido. Aliás, responder rápido é o principal. Ninguém quer ficar esperando uma resposta, se for um produto, se você tem o tamanho X e na cor Y. As pessoas querem a resposta na hora. E você tem que aproveitar o momento que elas querem comprar. É justamente para isso que está a rede social. E o Facebook mostra também, na lateral direita, se essa empresa responde rápido ou não às pessoas. Isso é importante. Ele calcula como isso? Ele pega o horário que a empresa colocou que está aberta dentro do Facebook, por exemplo, das 8 às 18 horas e faz o cálculo do tempo que você demorou dentro desse horário. Ou seja, se alguém mandou alguma pergunta de madrugada, ele não considera isso, porque você vai só responder no dia seguinte. Ele também não é doido de pensar nisso. E pessoal, cuidado! Na hora de responder às pessoas, erros de português e de digitação são muito perigosos. Pessoal, explore o visual das suas postagens. Segundo dados do próprio Facebook, as pessoas se recordam de uma imagem vista no feed de notícias, mesmo que tenha sido vista por apenas 0.25 segundos. Ou seja, nas redes sociais, no mobile, as mensagens curtas e simples são as mais poderosas. E se você está contratando impulsionamento, está investindo no Facebook, cuidado quando você for por uma imagem ou um GIF. O Facebook não deixa você colocar mais do que 20% de texto dentro dessa imagem. Então, aquelas imagens que minha mãe manda no WhatsApp cheio de texto, não vai dar certo. Ele vai te devolver uma negativa. Então, também fique tranquilo que ele não vai gastar seu dinheiro à toa. Ele te avisa, você corrige e tenta de novo. Então, não se esqueça, muito provavelmente, o que você está postando nas redes sociais vai ser visto pelo celular. E vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa sobre rede social? Manda pra gente, coloca no comentário e no próximo vídeo a gente responde. Beleza? Obrigado, pessoal e até o próximo vídeo. Associado, além dos vídeos que você está assistindo com a gente, você tem uma consultoria gratuita. Ligue pra gente, 333-1003 e faça a sua inscrição da consultoria. Ligue pra gente, 333-1003 e faça a sua inscrição da consultoria.